Fala galera, DJ novamente aqui, e hoje galera nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no carnaval. Eu saí do Rio galera, fui para Minas, para a cidade de São Geraldo, desde já mandou um abraço para todos vocês que são mineiros aí, especificamente para a galera de São Geraldo, fiquei um tempo nessa cidade aí, gostei bastante. Então, cheguei lá em Minas e me falaram, cara, o Xerbet mora aqui pertinho, que tal a gente fazer uma visita lá? Então, reuni ali umas pecas, chamei uns quebra-muros, chamei o casal de nubes ali, e bora para a casa do Xerbet galera. Invadir lá, já com uns quebra-muros ali, abri uma passagem, vou abrir uma passagem mais lá em cima lá, para a entrada dos carros alegóricos, vou botar 4 pecas aqui embaixo e 4 pecas lá em cima, se liguem só. Tá lá o carro, abre alas lá, já fazendo um salseiro lá, já levamos já a torre de mago, vou chamar uma fura ali por causa das Teslas, que ficam ali mais próximas, e é o que bate mais nesses samurais, né? Então, já levamos ali 20% da vida, já destruímos outra Tesla, levamos outra Tesla, daí para frente galera, é só felicidade. O que mais bate nas pecas são as Teslas, elas estão eliminadas, então fica tranquilo. Chamei outra fúria, já vamos detonar mais uma torre do mago, lá em cima outra torre do mago vai deitar já já, já foi embora. Agora, coloquei a peca em nível 1 lá em cima, coloquei os quebra-muros para abrir passagem para ela, para facilitar. Para não precisar passar pela revista ali, né, dos seguranças, já entrou na festa direto. Então, ó, já foi basicamente aí o que? 80% da vila? Possivelmente, né? Apesar dali mostrar que é 69, agora é 71. Que bicho burro. Então tá aí, ó, já levamos já 75% da vila, pronto. Ignorei o contador do jogo, brincadeira, né cara? Ah, tranquilo, tranquilo, nem vou precisar colocar ali a rainha e o rei. Já levamos tudo ali, galera. Agora ficou só ali um canhão solitário ali. Chamei uma fúria ali só para não ter erro. E tchau, tchau. Pronto. Meu primo ficou de queixo caído com a visita, galera. Mas foi aí a visita que eu fiz ao meu primo Sherbet nesse carnaval, galera. E, ó, daqui pra frente vão ter mais 4 vídeos atacando a Torre Sherbet com tropas diferentes ou full tropas iguais. Então fiquem ligados aí que daqui pra frente todo dia vai ter um vídeo atacando a Torre Sherbet. Espero que vocês venham gostar. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, favorite. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e acompanhe as próximas festas de carnaval. Galera, tamo junto. Meu muito obrigado. Aquele big abraço do Zidji. Até a próxima. Fuiêêêêêêê!